Essa é a grande vantagem. Eu acredito que aquele adensamento, aquela oportunidade que nós estamos falando, de ter realmente algo que as empresas brasileiras, os institutos, o governo possam apoiar, esse projeto possibilita. Primeiro porque na área de identificação de itens ou de veículos, nós estamos falando aqui de qualquer tipo de produto, não só de veículo, mas qualquer tipo de mercadoria, essa tecnologia de fato pode ser dominada de ponta a ponta no Brasil, desde o desenho até a fabricação e implementação em campo. Então é algo diferente de outras tecnologias. Você realmente consegue fazer tudo no país, o custo é sensivelmente diferente, estrategicamente você pode estimular a indústria nacional e é uma oportunidade real, nós estamos falando da dificuldade do empresário brasileiro ter uma chance para fazer inovação, já que é feita toda aqui, você não precisa entrar no ritmo de outros, ou do ritmo que você teria que seguir do mercado porque outros estão competindo. nós somos, então, aqueles que ditam o ritmo dessa evolução. Portanto, aí fica execuível, fica factível de participar. E as facilidades, nós estamos pensando nas facilidades que isso pode trazer. Porque em todo o mundo, não é uma questão só brasileira, existe a necessidade de você cadastrar frotas legais. No Brasil existe uma porcentagem relativamente alta, quando se compara com outros países, nós temos 30% de veículos em situação ilegal no país. Então, além desse recadastro eletrônico inviolável que o sistema permite, você também pode pensar de que a vantagem para o usuário de veículos em circulação, tanto para cargas quanto para outro tipo de movimentação de trânsito, ele tem uma facilidade porque o sistema automaticamente informa os gestores de trânsito, de forma que você pode abrir ou fechar sinais de maneira inteligente em uma cidade como São Paulo, Campinas já, e outras grandes metrópoles do país. Então, fazer uma gestão inteligente do trânsito em tempo real, por que as fases dos semáforos, ou por que eles não estão concatenados. Com isso você consegue gerar um volume de informações que nas bases de dados das companhias de engenharia de trânsito você consiga dar uma informação de volta para o sistema. Então, isso é possível e é totalmente brasileiro a solução. Além de ser seguro, porque um dos problemas que você enfrenta quando você atribui uma identidade eletrônica para qualquer coisa, seja produto, veículo, até para um cartão de identidade ou um cartão de crédito, você quer que ele seja único e inviolável. Essa tecnologia é muito importante desenvolvida aqui no país, justamente para garantir que aquela informação que vem para o controle do Estado ou de um prestador de serviço privado, ela seja confiável. Ela precisa ser confiável em primeiro lugar. Depois precisa ser muito eficiente, de forma que você, além de confiar na informação que vem, você possa utilizar em altas velocidades, altos volumes de concentração de itens, para que ele realmente fique prático de uso. Então, nesse sentido, como eu estava dizendo, não só a aplicação pública de gestão, mas também privada. No caso de pedágios, você pode espalhar pontos de verificação muito mais dispersos do que você tem hoje, são pequenas concentrações de portais de pedágio. Porque não é um problema só brasileiro, é um problema nacional. Eu vi de perto, é um problema americano. Ninguém correlaciona o fato de que você está indo de A para B com o seu veículo, de que aquela infraestrutura tem que ser mantida. Às vezes você fala, a estrada está lá, mas você vai saber que aquilo lá precisa ser mantido. E para isso, se você pagasse um preço justo pelo trecho que você trafega, seria muito melhor para você, o utilizador dessa infraestrutura. Sendo mais justo, por quê? Porque você consegue, com tecnologia nacional, adensando as cadeias aqui, tornando isso muito mais viável do ponto de vista econômico, multiplicar esses pontos de leitura. Então, se você faz uma viagem de 10 quilômetros, paga por 10 quilômetros. Faz de 50, paga por 50 e assim por diante. Sempre com informações seguras. Parte da Lei 121, Lei Complementar 121 de 2006, com as resoluções do CONTRAN e do DENATRAN, é obrigatório, a partir deste mês, inclusive, que os emplacamentos sejam feitos para todo o veículo de circulação nacional. Não estou falando só de carro e moto, estou falando de qualquer coisa que tem placa de identificação. e até 2014, seja feita em toda a frota nacional. Então, isso já é mandatório, alguns estados estão se preparando mais rapidamente do que outros, mas é uma realidade, é uma lei que tem que ser seguida. É uma resolução do DENATRAN que tem que ser atendida. E a ideia que nós queremos é que ela seja, portanto, útil. Para ser útil, ela precisa ser segura, precisa ser barata, relativamente barata em relação a outros sistemas que existam no mundo. e isso é possível hoje aqui, com tecnologia nacional. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti